Boa noite, gente. Eu vim aqui hoje com bastante vergonha. Pensei muito antes de vir aqui. Antes de vir aqui, eu orei e pedi pra Deus contar a minha história. Muitos já sabem. Eu moro no bairro Rio Branco, em Canoas, onde a gente sofreu uma tragédia. Muitos outros lugares sofreram com essa enchente no interior, na serra. Então, é muito difícil pra mim estar aqui, por vergonha, por não achar... Eu pensei pra mim assim... Eu não achei muito justo, mas eu vim aqui porque eu preciso. Eu não estou roubando, mas eu vim aqui contar a minha história e pedi a minha ajuda pra vocês. Devido às fortes chuvas, o nosso bairro foi inundado. A enchente começou aqui pra gente na quinta-feira, dia 2, onde o rio Gravataí estourou. Estourou a barreira ali e começou a vazar pra dentro do bairro Rio Branco. Parecia tudo muito inofensivo, né? Porque não tinha pessoal que entende sobre isso. Os hidrólogos falaram que não corria risco, não corria risco. E começou a vazar. E começou a encher nosso bairro lentamente. Eu fui trabalhar isso quinta de noite, né? De madrugada. Eu fui trabalhar sexta, com medo, com pressentimentos, né? Comecei a erguer tudo na minha loja, mas achando que a água daria no joelho. A coisa começou a piorar. Começaram a avisar na rua pra gente evacuar. Mas como isso nunca aconteceu no nosso bairro, a gente foi ficando. Chegou um ponto na sexta-feira, às... Pra mim é difícil. Às oito horas, mais ou menos. Começou a entrar muita água na nossa rua. E quem conhece ali, né? A Rio Branco fica atrás. Tem a 448, o Arroio das Garças, né? Que o Rio Guaíba, o Rio das Garças, ele sai no Rio Guaíba, né? Então, se o Rio Guaíba encher, o Arroio transborda. Isso nos fundos da Rio Branco. E no lado, a gente tem o Rio Gravataí, que foi o que subiu até mais que o Guaíba. Isso começou a alagar nosso bairro. E a gente saiu. Muitas pessoas ficaram. E eu, meu noivo, a minha irmã, minha mãe, minha cunhada, meu cachorrinho, a gente conseguiu sair. Por medo, a gente saiu. E alagou. Alagou tudo. Todos nós perdemos nossas casas. Primeiro piso já era das pessoas que tinham uma casa, de um andar, que é o meu caso. Chegou no segundo andar. Estava alcançando o terceiro andar. Muita coisa triste. Mas, assim, gente... Eu não... Eu não quero pedir ajuda pra quem está na mesma situação que eu. Até porque antes de vir aqui, eu pensei muito, sabe? Eu pensei... E, assim, eu não acho justo. Eu não achei justo eu vir fazer vaquinha aqui. Eu não quero... Não queria... Fiquei com vergonha. O julgamento. Mas eu não estou pedindo ajuda pra quem está na mesma situação que eu. Porque eu tenho muita gente que está na mesma situação que eu. Ou pior ainda. Eu perdi a minha casa. Tudo dentro da minha casa, assim como muitos. Só que eu perdi a minha loja. E muitas pessoas acham que, tipo... Eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho reservas. Eu perdi a ração toda que eu tinha pra vender. Quando baixar essa água. Eu não sei que jeito está o local lá do prédio. Eu não sei como é que eu vou começar. Eu não tenho o que vender. Eu tenho uma... Eu tenho clientes, mas eu não tenho o que vender. Isso se perdeu. Muitos bichinhos também nessa enchente. Então, por favor, não me julguem. Ai, ela está pedindo dinheiro. Eu estou pedindo pra quem? Pras pessoas que eu tenho na minha rede social. Que estão numa condição um pouquinho melhor. Que podem ajudar com qualquer quantia. Pros meus gastos pessoal. Dou graças a Deus que eu estou viva. Que meus familiares estão vivos. A gente passou bastante aperto. Mas... Então é isso, né, gente? Eu vim contar a minha história. Pra quem... Pedir pra Deus. Orei. Pra quem... Deus tocar no coração. E não estiver na mesma situação que eu. Que possa ser um pique de um, dois, três reais. Quatro reais. Não importa, gente. Quem estiver numa situação um pouquinho melhor. Que está aí. Que vai ver a minha live. Que eu vou deixar salva. Que possa me ajudar. Vai me ajudar muito. Não sei se é injusto. Porque eu não quero julgar, sabe? Eu estou fazendo isso. Mas... Eu pensei muito antes de vir aqui fazer isso. E... Eu estou fazendo isso porque realmente, gente. Eu perdi tudo. Eu não sou a única. Ai, sou. Todo mundo perdeu. Eu sei, gente. Que todo mundo perdeu. Foi um meio, um caminho que eu achei. Eu não estou roubando. Eu não estou fazendo nada de errado. Dentro dessas pessoas que vão assistir essa live. Eu não sei o alcance que ela vai chegar. Mas quem estiver numa situação diferente da minha, que possa me ajudar. Se quiser me ajudar, eu aceito. Eu vou deixar meu pix. Eu emocionalmente, eu estou bem ruim, assim como todos. Porque eu não sei por onde começar. Eu não sei. Hoje eu ganhei roupas, né? Graças a Deus. Roupa limpinha. De uma senhora que eu nem conhecia. Ela me chamou para dentro do apartamento dela. E disse assim... Pode pegar o que tu quiser. Pega o que tu quiser. E eu disse... Não. Me dá o que não serve para ti. E ela não. Ela escolheu qualquer roupa. Ela pegou as roupinhas boas dela. Dividiu comigo, sabe? Então, é muito triste. Porque hoje, se tu tem dinheiro, tu começa. É muito fácil de começar. A questão que eu não tenho... Eu não tenho reservas. Eu não tenho dinheiro guardado. E nisso eu perdi o meu serviço. Que eu gostava tanto de trabalhar no meu serviço. Atendendo meus clientes. Eu sempre me esforcei muito para atender bem meus clientes. Só que agora eu perdi a minha mercadoria. Além de perder a mercadoria, eu tenho contas a pagar. Eu sei que os fornecedores vão rever essa situação. Agradeço também a vários que se ofereceram para me ajudar muito, sabe? Me tocou bastante o coração. Então, é isso, gente. Vou deixar meu pix. As pessoas que não estiverem. Que fiquem bem claro. Que não estiverem na mesma situação que eu. Que a grande maioria aqui da volta está. Porque meus clientes vão ver a minha live. Espero que entendam. É muito difícil eu estar fazendo isso. Mas é a minha situação, né, gente? Eu estou muito triste. E eu não sei. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei. Para mim é difícil, né? Porque tu perde a esperança, né? Tu perde um pouco do brilho. Tu perde o brilho. Porque é complicado. É muito complicado. Então, eu fico aqui meu apelo para vocês. Algumas pessoas que têm mais alcance. Vão compartilhar meu vídeo, minha live. Espero que essas pessoas consigam me ajudar. Porque é desesperador, gente. A gente não contava com isso. Isso nunca aconteceu aqui na Rio Branco dessa forma. Acontecia enchentes, né? Mas nada desse jeito. Os bairros ali, lá do esquerdo, né? Em relação à BR, foram muito atingidos. A Rio Branco, o Fátima, o Mato Grande, a Harmonia, a Matias. Esse lado foi o lado, assim, o mais atingido ali de Canoas. Niterói foi atingido bastante também. Mas a gente que fica em toda aquela volta ali, da parte de baixo, a gente foi muito atingido. E hoje, a gente não tem um rabicó para prender o cabelo, né? A gente não contava com isso. A gente não estava nos nossos planos. A gente tinha nossas contas. A gente tinha, né? E, tipo, a gente perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. Eu fico, assim, pensando, sabe? Se é certo isso que eu estou fazendo aqui. Pedindo ajuda de vocês. Mas, antes de vir aqui, eu pedi para Deus. Eu orei. Eu orei. Pedi muito para Deus. E Deus vai ajudar, sabe? Vai tocar no coração de quem possa me ajudar com o pouco. Porque isso aqui não estava previsto, gente. Porque se a gente soubesse, né? A gente, pelo menos, teria pegado um pouquinho mais das nossas coisas no sair para levar roupinhas e tal. Só que ninguém acreditava numa tragédia dessa. E eu estou bastante triste. Meu cachorrinho. É uma das coisas que me dá alegria, sabe? Olhar para ele, porque eu amo muito ele. E é o que me dá esperança. Então, eu peço ajuda de quem possa me ajudar. Eu não quero não vir aqui para comover ninguém. É porque a emoção é forte mesmo, sabe, gente? Quem conhece a nossa história, a nossa luta. Eu não sou a única. Tem muita gente igual eu, gente. Muita, 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 muita. Só que foi a maneira que eu achei de... De tentar me ajudar. Ser justo ou não. Eu estar aqui pedindo dinheiro para quem possa me ajudar. Eu não sei ser justo, gente. Mas foi a maneira, sabe? Tu luta tanto para ter, para botar a tua loja. Tua mercadoria. Bonitinho. Para tu vencer a nova vida. E do nada tu perder. Desculpa, gente. Eu sou nova, Nú. Eu sou microempreendedora. Eu, diferentemente de muitos colegas que têm agropecuária há anos, que já se estabeleceram. Eu não me estabeleci ainda. Eu não tenho uma conta bancária com dinheiro. Eu não sei como é que vai ser o amanhã. Como é que vai ser abrir aquela loja. E ver todos os meus produtos estragados. Eu não sei, gente. Eu não vou ter o que vender. Eu não vou ao meu trabalho. Além da casa que todo mundo perdeu. Eu perdi meu ganha-pão. Eu tenho muita força, graças a Deus. Deus me dá muita força. Eu sou uma pessoa. Eu tenho uma genética de força. Mas eu perdi meu trabalho, gente. Eu trabalho por dia. Aquelas mercadorias não estavam pagas. Eu não tenho uma conta com dinheiro. Então, é isso. Eu me esforcei muito para botar essa loja a rodar. Eu me esforcei muito, muito, muito. Eu já vim de uma situação onde eu tinha um outro comércio que eu perdi tudo. De uma maneira diferente. Só que agora eu perdi tudo mesmo, gente. Eu não tenho roupa. Eu perdi minhas roupas. Eu perdi minha cama. Eu perdi minha geladeira. Eu perdi meu fogão. Eu perdi o conforto da minha casa. Meu cachorrinho, ele está estranhando. Ele entende. Ele entende. Porque ele não está em casa. Hoje, eu fui. Eu fui dar uma volta para comprar umas coisas. E dei o chifrinho dele que ele tinha em casa. Que a gente tinha. A gente vendia um preço acessível. Lá na loja. Ficou lá na enchente. Eu comprei esse. Paguei bem mais caro. Repensei, repensei. Na hora de comprar, porque eu comprei dentro do shopping. Onde é muito mais caro, né? E até falei com a mulher do caixa. Eles até iam chorar. Porque eu vendia muito barato isso. E eu paguei, eu acho que uns 25, 24 pila. É isso? No momento, para mim, eu comprei. Comprei preocupada em não gastar. Mas comprei, porque ele precisa se enterter. E daí, tipo assim, eu não estou me humilhando. Ou tentando sensibilizar vocês. Mas coisas que eu tinha, que meu cachorrinho tinha. Que eu não pensava hoje. Eu pensei. Nossa, como é difícil. Eu passei pela sessão de roupas, ali no Carrefour. Eu vi aquelas roupas. Eu vi roupão, tudo bonitinho. Eu disse, nossa. Você é tão bonito. Quando eu olhei, entrei no mercado mesmo. As prateleiras tudo organizadas. Aquilo me doeu. Porque eu sei o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar um cenário muito desolador. Então, gente. O alcance que tiver essa live. Eu sou a Suelen. Eu sou microempreendedora. Eu tinha uma agropecuária. Eu tinha minha casa. E eu perdi tudo. Vai chegar, sei lá, dia 15, dia 20. Diferente de algumas pessoas. Pessoas que vão receber seu salário. Que não perderam seu emprego. Eu fazia o meu salário. Eu não vou ter esse dinheiro. Porque eu ganho conforme eu trabalhava, né, gente? E eu estava montando a minha loja. Então, quem puder me ajudar. Contribuir com qualquer valor. Eu peço encarecidamente. E que fique bem claro, gente. Eu não estou pedindo para quem perdeu tudo, igual eu. Não se ofendam meus amigos, meus clientes. Meus familiares. Não se ofendam. Não estou pedindo para vocês. Porque eu sei que vocês também estão na mesma situação que eu. Vocês também não têm. Muita gente perdeu. Né? Peço também que não me julguem, tá, gente? A maneira que eu achei. Então, eu pensei bastante. Pedi a direção de Deus. E Deus sabe o que faz. Deus conhece meu coração. E... É isso, gente. Então, eu sou a Suelen. Perdi minha agropecuária. Perdi minha casa. Quem puder me ajudar com qualquer valor. No Pix. De qualquer valor. Eu peço que me ajudem. Desde que não for fazer falta. Ou entre em contato comigo. Para me ajudar de alguma maneira. E... Eu estou muito triste. Muito triste. Então, é isso, pessoal. Vou dando tchau para vocês. Eu sempre apareci. Nas minhas... Nas minhas postagens. Da tipo, bicho. Conversando. Falando de produtos. Falando de ração. Hoje eu vim aqui contar a minha história. Contar como eu estou. Né? E pedir ajuda. Para quem puder me ajudar. Vou deixar a minha chave Pix. A descrição ali. Eu posso prestar conta de tudo, gente. De tudo. Estou um pouco sem esperança. Não sei se vai dar retorno isso. Mas... Eu tive que fazer, gente. De maneira honesta. Pedindo para quem pode. Para quem não perdeu tudo. Assim, igual eu. Para quem estiver ouvindo essa live. E não perdeu tudo. Igual eu. Que possa me ajudar. Porque... Eu tenho bastantes seguidores. Na minha página da Agro. Então, se cada seguidor desses. Que estiverem bem. Me doar dois. Três. Quatro pilas. Gente, isso é um valor que vai me ajudar. Eu não estou pedindo para mim... Comprar roupas. Comprar... Gente, eu estou pedindo para mim recomeçar. Para mim poder... Sei lá. Eu saí sem nada. Eu saí com uma mochila. Com pouca roupa. Eu não peguei nem as coisas do meu cachorrinho. Ele tinha tudo antes. Ele tinha a patê. Ele tinha... Tinha tudo. A gente perdeu a nossa loja. A gente não vai ter mais o lugar que a gente ia. Feliz para trabalhar. Que a gente chegava lá. Abria a loja. Esperava os nossos clientes. Tentava atender bem. Nossa loja era humilde. Era de um lugar bem humilde. No entanto que as pessoas estão sofrendo muito. Porque perderam essas coisas. Porque a gente é muito humilde. A gente é pobre, gente. Então... Quem ouvir essa live e tiver condições de me ajudar... Me ajuda, gente. Eu vou... Quando a coisa melhorar... Eu não sei quanto tempo. Mas eu vou deixar registrado aqui. Eu vou vir aqui fazer outra live. Até lá eu vou ter força. Até lá já vai ter vindo a minha esperança. De volta. Eu vou vir aqui contar. Que eu consegui... Que eu consegui sair dessa. Que eu consegui botar a minha loja de pé novamente. Que eu vou ter produtos para oferecer para os pets de vocês. Sempre procurei trabalhar bem. Com preço justo. Sempre coloquei bastante coisa bonita na loja. Para os pets de vocês. Nossa loja sempre teve um preço bom. Variedade, sabe? É pouco tempo que eu tenho a minha agropecuária. Mas foi tudo com muito esforço. Muito, muito, muito esforço. E hoje eu não sei para que lado eu começo. Eu não sei, gente. Eu não sei por que lado eu vou começar. Eu não sei. Eu tenho medo. Mas eu vou deixar essa live salva. E no futuro, não sei quando. Eu quero vir aqui contar. Contar para vocês que eu consegui. Que eu consegui. Que eu consegui dar volta por cima. Então, quem também puder compartilhar a minha live. Depois eu vou estar deixando ela ali. Salvo. E quem puder me ajudar de todo o coração. Eu agradeço. Não me julguem. Nesse momento, sabe? Mas é a maneira que eu achei, gente. Eu tenho despesa. Eu tenho a mesma despesa pessoal. Eu tenho a minha vida. Que não estava previsto isso, né, gente? Porque do normal, eu trabalhava. Eu conseguia pagar minhas contas. Minhas coisas pessoal. Agora, eu perdi meu trabalho. E eu não tenho da onde tirar para recomeçar. Não tenho como comprar mercadorias mais. Comprar móveis novos para loja. Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Eu devo, gente. Quem é microempreendedor sabe. É muito difícil deixar uma loja com as portas abertas. Com bastante mercadoria sortido. E eu estava conseguindo. Só que aconteceu tudo isso, né, gente? Então, esse é meu pedido. Estou sendo bem taxativa, repetitiva. Mas eu vou fazer uma vaquinha. Vou deixar minha chave Pix. Quem puder me ajudar com qualquer valor. Porque no meio desses vários seguidores que a página tem. Deve ter pessoas que podem me ajudar com qualquer valor, gente. Eu sei que muita gente vai assistir. Ah, eu vou ajudar tão pouquinho que não vai ajudar. Vai me ajudar sim, gente. Se cada um pensa assim e deixar de me ajudar. Menos ajuda que eu vou ter. Eu não estou pedindo dinheiro para mim ficar bem, bem na foto. Não, gente. Eu estou pedindo dinheiro para me conseguir recomeçar. Comprar o básico, gente. Comida. Pagar uma conta. Nem pagar conta, porque... Comprar comida, alguma coisa, sabe? Então, fica o meu apelo para todos. Meu agradecimento. E meu pedido de desculpa. Desculpa por eu estar fazendo isso. Me dá muita vergonha. Mas eu preciso, gente. Eu preciso, porque eu perdi a minha casa. Eu perdi a minha loja. E é muito difícil, sabe? É muito difícil. Então, era isso, gente. Eu vou terminar a live aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram. Todos vocês que me conhecem. E conhecem a minha índole. E o meu caráter. E quem não me conhece também. Se puder me ajudar. Futuramente. Não sei quanto tempo eu vou passar aqui para contar. Contar para vocês. Eu espero poder contar. Que eu dei a volta por cima. E que eu consegui. Tá bom, gente? Boa noite. Fiquem com Deus. Espero que vocês todos possam me ajudar aqui. Eu vou desligar a live, então, gente. Beijo. Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.